Maior produção de etanol para os próximos 4 anos. O plano do governo federal para o setor suco alcooleiro é atender a mistura de etanol anidro à gasolina. A primeira medida é a renovação de mais de 6 milhões de hectares de cana-de-açúcar até 2015 e a recuperação da produtividade do canavial. O plano pretende aumentar também o limite de produção das usinas. Dados do setor mostram que a maioria das indústrias está atuando abaixo da capacidade máxima de processamento, perto dos 16%. Outra medida consiste em elevar a oferta da matéria-prima para as indústrias. A demanda por etanol prevista até 2015 vai exigir ampliação das áreas de produção de cana-de-açúcar em 3,8 milhões de hectares, que vai envolver recursos na ordem de mais de 23 bilhões de reais.